Música O mês de junho foi bem agitado na cidade de Indaiatuba. As tradicionais festas juninas aconteceram em vários locais. Fora as festas privadas, as públicas, nós temos aqui com o nosso funcionalismo do SAI. Temos na estação ferroviária, São João na estação, que é promovido pela FIEC. E temos também lá na Morada do Sol, na Praça do Lago, aberto para toda a população, que termina domingo. Então tem aí um fim de semana muito agitado, muito quentão, muita paçoca, muito pastel e tudo aquilo que as festas juninas oferecem. Música Indaiatuba sai na frente mais uma vez. Lança o Eco Bike, um projeto pioneiro no mundo que visa a sustentabilidade. Vai ser muito importante aqui para a cidade, que é uma cidade conhecida pelas bicicletas. E agora de uma forma organizada com os pontos, que a população vai poder retirar as bicicletas de um ponto, colocar em outro, pegar de um outro e com outro. Projeto muito bonito. Espero que outros lugares sigam esse exemplo. Além do projeto Eco Bike que está sendo lançado, está sendo também dado início a ordem de serviço do nosso velódromo, que vai ser ali atrás da FIEC. Então Indaiatuba vai estar voltada ao ciclismo e com esse velódromo vai tentar ser um centro de treinamento profissionais do ciclismo na parte de velódromo. Na verdade é um sonho, né? E a gente tem que percorrer o sonho. Estive conversando com algumas pessoas, vi a possibilidade de ser feito. Foi onde eu encontrei o seu Juan, que já estava bem adiantado com esse projeto, de fazer do lixo a bicicleta. Então nós conseguimos aí formatar essa parceria, realizar meu sonho, realizar o sonho dele, que tenho certeza que vai pipocar e é para o resto do Brasil, né? Porque é uma coisa ecologicamente correta. A gente faz as garrafas PETs, transformar numa bicicleta com lixo reciclável. Então, e de estar colocando isso aí para a população utilizar. Pode aí economizar no transporte, com certeza vai melhorar muito a saúde. Então eu acredito que é um sonho que se realiza hoje, não só meu, do seu Juan, mas que quem vai ganhar com isso é toda a nossa população. O Reinaldo me mostrou o projeto, perguntou se eu tinha interesse, então eu falei que tinha interesse total nesse projeto. Então nós estamos patrocinando as 200 bicicletas de Indaiatuba hoje pela Corpus. A Fundação Toyota e a Toyota, em parceria com a Prefeitura, entre os outros vários projetos que nós já temos, que trazem sustentabilidade, que caminham rumo ao desumido sustentável da cidade, né? Dessa vez a gente entrou com educação no trânsito. Então trazendo um sistema onde todos os usuários serão educados para conviver em harmonia. As bicicletas, os veículos, os caminhões e os pedestres também. Isso tornou realidade, graças ao prefeito Indaiatuba, que teve essa coragem de falar, vamos fazer esse projeto funcionar, e está aí hoje, é uma realidade. É a única cidade no mundo, Indaiatuba, que tem esse projeto funcionando, de uma bicicleta feita de plástico, de polímero, de garrafa PET. E a partir de agora já tem muita gente que está se interessando em função de que esse aqui foi o início, né? E aí E aí E aí E aí